E olá fazendeiros, sejam bem vindos a mais um episódio aqui na nossa série Sou do Sul turminha E hoje galera, vamos pegar um trator arroizeiro aí que ontem a gente fez um vídeo liberando né, liberando não né Mostrando o mod lá do Farm Simulator Santa Catarina né, Farm Simulator SC Galerinha que faz mods aí pro farm 19 arroizeiro, beleza? Então nós vamos pegar lá, é um 7630, nós já vamos com a carreta lá e vamos pegar o brutão E pessoal, hoje ainda sai um vídeo mostrando um agrado aí que tá pra liberar lá também Um agrado da Mastery Ferguson tá, vocês vão ver aí que é um agrado bem top, 32 discos e eu acho que a outra é 46 E tem uma metinha lá pra vocês bater lá na página deles tá bom? Então se liga aí que tem mais vídeos nesse mapa aqui né, inclusive vou buscar o trator lá porque nós vamos mostrar com o trator novo já Tem um servicinho pra fazer naquele campo ali e nós vamos usar a grade, beleza? Então fechou turminha, então vamos lá né, vamos entrar aí no nosso baita, nosso TL Ela tá com a carretão ali ó Azaia Tá afundada a bicha velha E o bichão velho tá aqui com o motorzão batendo Essa lenta dele é um monstro né Vamos ver pra onde nós temos aqui Aqui pra esquerda aqui E fechou né galerinha, tamo no meio do verão Simpsons né, esse mapa aqui é o Rio Grande do Sul E bora né, que logo deve sair vídeo de plantio De plantio não, ô cabeça de bagre Logo deve sair, cabeça de ET né Minha cabecinha assim ó Desse tipo ali, parece um ETzinho miserável É galera, deve sair vídeo de colheita né Se piar vou chamar a gente pra me ajudar aí E fechou E turma, ontem saiu o vídeo comentando ali Ou respondendo a pergunta de vocês E agora eu vou ler os comentários ali Mandando um salve, um abraço pra vocês Que comentaram ali né, no vídeo Ó, nós temos que pegar pra direita aqui Nós já vamos lá, já vamos lendo ali Ó, pro Vitor Deixa eu até parar aqui Porque o sobrenome do bicho é difícil de ler Shimansky Vitor Shimansky Salvei meu queridos Ellen Smith, salve Jaguara Gamer Respondi ele lá da Sobre a esposa apoiar ou não E olha o que ele falou Que a namorada dele também apoia Na verdade É por isso que ele tá É, ainda né Isso que motiva ele Porque ele tem alguma pessoa que motiva E é verdade pessoal Se você tem alguém que te joga pra baixo Você não consegue fazer nada Nada, nada Não é só um canal no Youtube Nada na tua vida você não faz Se você tem uma pessoa que só te joga pra baixo Você tem que sair de perto dela né Que não te faz bem E ele falou que fez o canal dele Inspirado no meu Que delícia né Que bom de saber Espero que você faça muito sucesso aí no teu canal Beleza Ele tem um cada inscrito Um caipouco agora Top Felizão de saber Tá Tamo junto aí já agora Aí pro Thiago Tia Seizoeira Tamo junto meu querido Donato Lopes Pro Colonos Gamer Colonitos Colono aprendeu a modelar Lá Tava conversando com ele Top demais E assim que ele lançar os projetos dele A gente vai trazer pro canal Porque o Colono foi um dos que aí Que me apoiou lá no comecinho Quando eu tinha 200 inscritos E ele já me ajeitava uns mods Pra gente chamar o pessoal aí pro canal Então eu jamais vou me esquecer disso Então assim que ele lançar o projeto dele Eu vou tá aqui pra dar uma força pra ele Beleza Colono Tamo junto William W. Gamer Salve meu querido Salve pro Vicente6610 Vicente você tem que me responda lá no Instagram Ontem eu falei né Que ia mostrar Os teus mods ali E fazer a metinha pro canal Os mods deles são bem legal Pessoal pra galera Gringa E também tem um agrado Pra galera BR também Top Que ele é lá de Portugal né E aí ele fez uns mods bem bacana Mas eu vou falar Eu tô confirmar com ele ali Pra ver se era aquilo lá mesmo Vamos entrando aqui Pra nós buscar o arroz Olha Isso aqui é tudo do vizinho Estamos negociando uma outra fazenda Pessoal Em breve nós vamos visitar lá Que é o Vale do Itajaí E aí nós vamos passar Soro Sul pra lá Beleza Então Mas ainda vai ter a colheita aqui Nós vamos terminar de fazer o que tem que fazer aqui Enquanto isso Pode ser que nós vá fazer alguns trabalhos pra lá né Beleza pessoal Então Vicente6610 Na hora que você me responder lá Meu querido Lá no Instagram Aí eu mostro Os teus mods Beleza Eduardo Lima Salve aí Eu sou um gamer João Puntel Salve Deeper Edith Salve Meu querido Tem meu zap Seu Jaguara Onde você conseguiu Vai mal pessoal Eu tô até pensando em disponibilizar o meu zap No canal Porque daí eu pego um pessoal aí Eu pego um outro número pra mim E fico com aquele ali Só pro Pra vocês Às vezes que querem me mandar uma mensagem Lá tem a minha foto Pra quem quer matar a A curiosidade De saber como que é minha careca Aí vocês vão ver lá Seus Jaguara Aí lá eu posso postar Não vou fazer grupo Não tô afim de fazer grupo Posso fazer isso Então passar esse número aí Eu só tenho que achar um outro número lá Pra mim De pessoal né Pra mim resolver meus problemas Pessoais né Que na verdade não é problema A vida da gente não é problema A gente geralmente que faz os problemas Pra vida da gente Nossa senhora Pesado Pia que é poeta Então Agro região Salve DJ King Paranaense Pé vermelho Tamo junto Vamos pegar o 7630 Vem um Tatorzão Aquele tamanho Porque o bicho é grande né Um monstrão Então vamos lá Vamos carregar esse daqui Vamos levar lá né Pô Aí sim Então por exemplo aqui Ela já vai pender um pouquinho Pra lá ó Aí eu já venho agora E jogo pra esse lado Pra ele não torcer muito O bagulho tem que ser Mais devagarinho né Ó Um teclado um pouquinho mais complicado Mas dá pra fazer também Um negócio é só você ter Calma aí De boa Que vai O bagulho é doido E agora E agora você toca pra frente Já deu aqui o espaço Vou pôr em uma velocidade Mais de boa Pra não levar né Agora fica fácil pra você Levar até onde que É né O mapa não é tão grande Então é de boa assim Pra você também Não se perder né Aqui Meu Como que se diz Aí Do Ponto direcional Não é né Pô Pô Sei lá Que palavra que é Mas Pra você Se localizar né É Não é muito certo Então as vezes Eu me perco Deus do livro De pesadinho Como é que vocês estão Tudo certo Tudo de boa Olha que bonito Descampo do Do vizinho hein Mas olha Fazer que nem o O Gustavo Lima né Chegar pro vizinho E falar Nossa cara Eu sempre quis ter Umas roças dessas Meu sonho Era ter umas roças dessas Pra ver se o cara Doa pra nós né Mas Acho que não rola muito Né As técnicas Do Gustavo Lima Galderio Top Fechou Tá aí então Tá saindo Bastante modzinho Arroizeiro né Bacana E é muito bom Tabar com essa cultura Muito legal mesmo Pessoal Bom que vocês gostam Também É apoiam Aí a gente fica Bem animado né E galera Estamos com 3.130 Inscritos Então bora se inscrever Pra bater a meta De 3.500 Isso aí Isso aí O mapa Bem legal Bem legal que vai ser E curta uma página Lá dele também Tem bastante mod lá Se for no post fixo Lá tem bastante mod Que é A página é o Meio louco mod Tá Beleza Turminha E pra quem Não joga Ou não tem PC Só deixa o like Que ajuda Já nós Tamo junto Saindo com essas estradinhas Bem louco Por fora Um pouquinho Aí ó Show As porteirinhas Tudo abrem E Ali vamos deixar No campo Que tem pra trabalhar Tem um campinho ali Pra trabalhar Então Deixando aí Daí vamos dar um banho No nosso Chupa Cabras Da Catone Aí que vem né Vamos ver turminha Quantos vídeos Que eu consigo gravar Hoje Aí vocês vão ver E não é A quantidade Que vai saindo No canal Beleza turma Olha possível meu deus é o peso quanto de de vou deixar aqui o mod o trator penso tanto que afundo ali então eu peguei e tirei né coloquei um com mais um aqui ó só que você deixar bem pertinho pessoal é no global company ou como place anywhere você consegue até tem que arrumar esses bags aqui ó mas aí tava chovendo muito afundando muito peguei então e coloquei o galpão aqui novo mais um né tá aí nossos maquinários ó top vamos descer o 76 aqui aí também né pessoal para descer até em cima por mais que altura tipo você pensar não é uma altura tão alta mas é às vezes perigoso tomar um trator né na vida real se fosse então você vem descendo bem de boa né é bom se tivesse como escolher velocidade também pra ré assim sabe quando você escolhe ali pra frente ali escolher pra ré também seria uma boa né deixar a velocidade programada e a dois quilômetros três quilômetros deixar aqui que vai ser aqui não trabalhar né depois e mostrando também agrado pra vocês vou lavar nosso catone ali deixa eu ver se eu tenho alguma algum adubador aqui ou se não posso terminar os serviços lá que eu tenho que fazer ainda com aquele tratorzão aí que a gente mostrou no episódio passado que é o miller né ele tá lá ainda pra mim pra mim plantar grama ainda não fiz isso não dá nada só vamos fazendo devagar né diz que devagar a gente chega lá né não é verdade olha que legal o mod ó esse rebote caixa de ferramenta e aquele step então vamos jogar a grade lá pra lá ali naquele canto né do mesmo jeito ó pessoal tô vendo que ela vai indo né se eu ver que ela foi muito eu vou virando de novo ó vamos ver se vai dar lá vamos ver se vai dar lá nós vamos derrubar o balcão o garpão aí joguemos pra cá vai dobrar bem 15 anos sofrendo por amor eu com 15 anos sofrendo pra manobrar o carretão quem não viu esse meme ainda ah louco pessoal eu hoje tava dando risada sozinho vendo meme meme besta sabe quanto mais é besta mais a gente gosta né tem que rir pessoal tem que rir tava rindo do meme lá que o style postou daquele veinho mas olha não tem homem maior arbeiro que eu não sei como consegui enroscar o bagulho aqui acho que ela afundou né naquilo que eu falei tudo aquilo que eu falei vocês esqueçam no meu tutorial Meu Deus Bom, agora eu tenho sempre uma desculpa Pra dar, que é o teclado Não é eu que sou barbeiro Acho que aqui tá mais reto Olha só, sumidor aí Ó, o bicho afunda De um jeito, agora vai o trator Vamos ver aqui Vamos ali ver O Miller lá Terminar de plantar Vamos lá Terminar de plantar Aquela grama ali E aí é só alegria, né pessoal Esperar mais uns dias E temos que Ah não, já tá na hora Do arroz Já tá brotando Vamos ter que jogar um adubo E no próximo vídeo Nós vamos jogar adubo A lance também Vamos adubar ali com o nosso Chupa cabra lá, né Ó, esse campo aqui que eu falei pra vocês Ó, ele nunca para cheio Ele sempre tem que vir Encher antes de começar, né Quando eu lembro Eu venho e encho antes De começar o vídeo Mas se eu não lembro, né Tá top Tá na hora de nós jogar uma adubinha Puxar esse aqui Com o irmão gêmeo dele Esse outro Ele tá com os pneuzão largos, né Pra puxar as grades Nossa, silveirado aí Americana Louca demais, né E vamos lá pegar o Miller É que eu plantei Do jeito que eu deixei O bicho largado aqui Chorei largado O bicho é bruto, né Puxa Vai de lado mesmo Vai de lado mesmo Aí Vamos ali plantar mais um pouquinho No canchinho Alguém sabe Será que que motor Que tem esse Esse trator aqui, né Miller Será que usa Perks Cummins Que motor será que é Plantei um pouquinho Também Tá bom Não Não Vamos lá. Ah não, aqui vai me plantar em cima do arroz, sobe, aí. E aí ó, aí, aí sim marcou velho. Engraçado, foi algum mod que eu instalei depois. Não lembro qual, né, tem tantos que eu vou instalando no Save Day. Ele deve estar dando alguma, alguns conflitos, conflitos aqui. Conflitos, cacildos, que ele vem de lado. E o caualo vai querer me plantar em cima do arroz, aí. Aqui eu tava plantando certinho. Aqui eu vou deixar um pouquinho mais longe ali. Pra nós ajeitar, né. Pelo menos a tarpa a gente já plantou. Beleza, isso que importa. E agora a gente vai finalizar esse vídeo. Tentando passar no meio com esse bagual aqui. Vamos ver, original do jogo. Será que ela dá conflito? Aquela pasta, será que é tudo certinho também com os originais? Será que não? Aí ó. Tem que tá pegando, né. Isso aí, galera. Desligamos o bruto. Já era, ele abre a porta, tem animação, tem tudo. Esse aqui é do T-Warns também. Ela manda bem demais. Pessoal, é isso aí. Gostaria de agradecer quem assistiu até aqui. Mais uma série, mais um vídeo, mais um episódio de Sou do Sul. Próximos vídeos a gente vem pra cá. E vai começar a jogar o adubo no arroz aqui. Já era, né pessoal. Hoje, vamos abrir o menu dos Simpsons. Tamo no 4 para 6. Quer ver? Vamos ver a temporada pra plantio. Pra colheita aqui, ó. Então, faltam alguns dias ainda pra colheita do arroz. Até lá, ele vai crescendo, bonitinho. E a gente vai fazendo a serviçada que tem pra fazer aqui. Beleza, galera? Gostaria de agradecer quem assistiu o vídeo até aqui. Vamos finalizar o vídeo aqui, ó. E vejam aí os episódios das séries arrozeira aí. Que a gente tem. Tanto aqui, nessa arrozeira do mapa RC Rio Grande do Sul, né. Arrozeiro, quanto ali num pequeno produtor que também é lá no mapa arrozeira sul. Que será liberado quando o canal bater 3 e 500. Tamo junto, turma. Valeu, falou, até a próxima.